Você quer jogar o melhor jogo de futebol da atualidade? São basicamente 15 mil faces licenciadas, 800 estádios, mais de 200 técnicos para o modo carreira e simplesmente 20 narradores brasileiros licenciados. O que você quer desfrutar de tudo isso que eu acabei de falar pra vocês aqui na descrição eu estarei disponibilizando o link do Option File pra você que joga nos consoles ou da mais nova versão do patch do Gogs pra você que joga no PC. E eu vou te falar a real, meu amigo, ela tá completassa, hein, cara? Então confere aí através de algum dos links que eu disponibilizei pra vocês aqui abaixo e me agradece depois. Fale, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel Alves, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo pra gente falar sobre o eFootball 2025. Dessa vez nós vamos tratar de um assunto que eu considero muito importante principalmente pra galera que tá sempre aí acompanhando o lançamento do jogo, né? Acompanhando aí a cada versão nova que vai sair porque tivemos uma mudança no estilo de lançamento dos eFootballs. dos eFootballs, sim, eu falo no plural porque todos os jogos que saírem daqui pra frente que seja da franquia e do eFootball tiveram uma modificação no estilo de lançamento. E é importante nós atentarmos a isso, a galera me mandou bastante, eu vi também o Renan Galvani comentando sobre isso e eu vou dar a minha opinião também sobre isso que aconteceu aqui neste vídeo, né, cara? Que particularmente pra mim muda tudo basicamente do futuro da franquia do eFootball, tá, rapaziada? Provavelmente vocês não estão entendendo nada, mas fica ligado aí no final do vídeo que eu vou explicar pra vocês o que que aconteceu. Então lembrando, desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo pra não perder absolutamente nenhuma notícia. E é claro, se inscreva no canal que é muito importante porque eu tô trazendo pra vocês toda a cobertura completa de tudo que tá pra sair aí em breve do eFootball 2025, ou não, né, cara? Do FIFA, do UFC, todos os jogos de futebol que estão pra sair em breve, você vai acompanhar todas as informações aqui no canal. E vamos que vamos, porque o que aconteceu, Manuel? Mas basicamente, a Konami cancelou o lançamento do eFootball 2025, porque como vocês sabem, sempre foi assim, né, cara? Sempre a Konami, tanto como a EA, ou qualquer jogo que produza jogo de esportes, como a NBA, lança o jogo anualmente, levando o ano vigente daquele jogo que é vigente daquele jogo na frente. Por exemplo, a FIFA 2015, PES 2015, o eFootball 2022, tendo o ano vigente atrás, né, cara? Só que a Konami, aparentemente, não vai fazer mais isso. Não vai fazer mais, entre aspas, esses lançamentos anuais. Na verdade, eles já tinham parado de fazer isso, só que ainda não tinham abolido essa ideia de colocar o nome. Ou seja, mesmo o jogo parando de sair anualmente, como era no PES, eles ainda lançaram lá eFootball 2022, 2023. Isso aconteceu até essa versão 2024. Só que, nesses últimos dias, o eFootball foi registrado, tanto pra antiga, quanto pra nova geração, com o nome apenas de eFootball, tá, rapaziada? E não como em Football 2025, como aconteceu nos anos anteriores. Ou seja, entre aspas, seria uma nova versão, coisa que a gente sabe que não acontece há muito tempo. No PES, vocês lembram, né? De fato, era uma nova versão, era jogo vendido, a galera que nem funcionou o FIFA atualmente, o UFC, a galera todo ano esperava por uma nova versão, que vinha muito melhorada. Eu sinto até falta dessa época, hein, cara? Eu vou falar pra vocês a verdade. Vinha muito melhorada, a Konami colocava muitas melhorias, era um jogo completamente novo, e vinha o PES com a versão diferente, né? Porque, de fato, era um jogo completamente diferente. Agora, não, desde que se tratou de fútbol, a Konami muda muito pouco pra não se dizer nada, né, cara? E ainda coloca o ano na frente pra entender que é uma nova versão. Só que, a partir de agora, eles pararam de fazer isso, tá, rapaziada? A partir da versão 2025, não se chamará mais e o Football 2025, então a Konami não fará mais, entre aspas, esse lançamento anual, que, consequentemente, faz, sim, a galera especular, inclusive, eu aqui trazer pra vocês, uma expectativa maior por muitas melhorias. Então, claro, visando toda essa pressão que eles costumam receber todo ano, perto do seu lançamento, eles optaram por manter só como eFootball, tá, rapaziada? Então não será mais eFootball 2026, 2027, e isso é claro, tá, galera? Isso é claro, é porque eles vão continuar lançando essas atualizações que eles sempre lançam para o eFootball, porém, tiraram o ano pra não ter tanta pressão, assim, ou tanta expectativa da rapaziada por muitas melhorias, né, cara? Por muitas melhorias, que a galera sempre espera por estar acostumada com pés, né? Porque o pé sempre vinha muito diferente pra uma versão da outra. Então quando tá pra sair aí um... Então tá próximo, se aproximando aí da nova versão, a galera realmente ainda tem uma esperança mesmo com o eFootball não sendo nada, nada assim, né, muito longe disso, de ainda assim estar vindo um jogo completamente diferente. Então é claro, a Konami observando tudo isso vai manter o jogo, é claro, vai continuar fazendo as atualizações do eFootball, porém não vai lançar entre aspas novas versões, se é que vocês me entendem. Até porque o jogo já funciona nessa pegada, né, cara? A gente viu Fortnite aí que é um jogo na mesma pegada, não é Fortnite 2025, 2026, não. É apenas Fortnite e a empresa lá vai lançando as suas atualizações pra manter o jogo atual. E a Konami vai fazer da mesma forma, tá, cara? Vai manter o jogo apenas como eFootball, vai tirar o ano do lado e vai lançando atualizações. É claro, que falaram na prática que realmente não faz muita diferença, porque nós de fato já não estávamos recebendo grandes modificações assim de uma versão pra outra. Sempre tem aquela expectativa, aquela esperança. Ah, vai sair o 2025, agora sim vem uma esperança de vir um jogo novo. Mas nós sabemos que na prática estava muito longe disso. Então na prática não vai mudar absolutamente nada, né? Porque a Konami vai continuar no mesmo estilo do lançamento, só vai tirar o ano do lado pra galera não ficar com tanta expectativa assim, porque eles já estão assumindo. De fato, não vai vir grandes melhorias, não vai vir grandes novidades e já não espere por isso, porque isso não vai acontecer. Ou seja, vai sair o eFootball agora, uma nova versão do eFootball, que é aí que vai sair em setembro e traz uma grande atualização de fato, atualização da nova temporada, porém não levará o nome de 2025, né rapaziada? É claro, como eu falei pra vocês, na prática não vai fazer muita diferença pra nós consumidores, só que isso tira a pressão da Konami, da galera que realmente quer de fato melhorias, quer de fato novidades. Agora será apenas um jogo e nós continuaremos a debater as atualizações, não debataremos mais sobre as novas versões que saem anualmente, apenas o UFC, né cara, ainda manterá esse estilo de lançamento pelo menos por enquanto. Quero muito saber a opinião de vocês, o que você pensa de tudo isso, né cara, se for pra vocês fazem diferença ou não, é claro, pra mim que está acostumado com o PES, que eu ainda sempre tive esperança da Konami voltar atrás, né cara, na produção desse Football mostra que a cada dia que passa está ainda mais longe de acontecer. e agora eles registrando o jogo apenas como eFootball mostra que de fato a Konami não faz mais muita questão, né, de trazer grandes melhorias em uma versão após a outra. Bom, infelizmente é isso que temos com eFootball, então isso já deixa pra mim nada mais evidente de que a versão 25, que é a que nós estávamos esperando ansiosamente, pelo menos uma grande parte dos fãs de eFootball, não virá com grandes modificações, é claro, virá uma grande atualização de temporada com os novos uniformes, as novas atualizações de elencos, quem sabe aí mais em breve, mais pra frente, uma Master League, algo que realmente vá nos animar um pouco mais, mas o lançamento novo do eFootball não se baseia a nada mais, nada menos do que uma grande atualização para o eFootball atual que nós já temos. Mas aí, qual a sua opinião sobre isso? Deixe aqui nos comentários, deixa o seu like aí também pra ajudar pra caramba aí na divulgação do vídeo, se inscreve aí no canal também pra não perder absolutamente nada das próximas informações que temos pra trazer pra vocês. Fiquem por aqui, até a próxima e falou! E aí Tchau.